Bom dia, gente! Acordei hoje junto com o Vitor, fiz o meu cardápio, fiz a minha lista de compra e corri lá no supermercado, né? Cheguei lá, na hora que a porta abriu eu já tava na porta. E vou mostrar pra vocês aqui por alto as comprinhas de hoje, porque eu vou mostrar num vídeo separado igual eu já mostrei pra vocês, ó. Já comprei isso tudo aqui. A minha ideia era tomar café com a minha princesa, né? Mas ela ainda tá dormindo e tá de férias, vou deixar ela ali quietinha? Tá acordando, amor? Fala assim, mamãe, você fala tão alto de manhã que não tem como, mamãe. Não tem como dormir nessa casa. Vai querer dormir mais ou vai levantar pra tomar café com a mamãe? Vai dormir mais um pouquinho? Então tá bom. Eu que não sou boba nem nada, vou tomar meu café antes, porque eu tô com fome. Eu fui pro mercado sem tomar café, porque eu pensei assim, vou deixar pra tomar café com a Madu, né? Mas tá dormindo, né, gente? Aqui, tô colocando aqui a minha cápsula que eu reabasteço. Vou fechar aqui agora, ó. Gente, eu tomo café sem açúcar mesmo, tá? Por hábito. Pra quem tá chegando agora. Eu tenho só um pouquinho, só pra poder esquentar do frio. E eu vou desligar aqui do lado. Aqui, você não precisa apertar, não, tá? Ela já sai, já é uma quantidade que você programa ela pra sair. Eu é porque gosto de pouco café, ó. Aí, o que que eu faço? Eu não... Eu paro, né, a cafeteira antes. E o que que eu coloquei aqui? Vou colocar um pouquinho de leite, porque esse café tá muito escuro. Pronto. Aí, eu tenho aqui agora café com leite. E o próprio leite já tem um açúcar próprio dele, né? Então, eu vou adoçar meu café só com ele. Aqui tem uma torrada com queijo Minas, que eu baixei ali na... Ai, no sanduicheiro, pra poder esquentar um pouquinho. E aqui, gente, eu tenho abacate, que é o que eu comprei agora pela manhã, que eu já cortei ele aqui. Por quê, gente? Abacate é uma fonte de gordura natural, ótima pro nosso sistema cognitivo, né? Ele tem óleos essenciais que nutrem a nossa banhinha de melina, então faz a gente ter uma boa memória. Só que pra quem tem gordura no fígado, não é interessante comer nada que contém muito óleo, tipo azeite, óleo, gordura de porco, manteiga, o próprio abacate, né? O que que é legal? Eu tô recebendo muitos e-mails, né? De pessoas que tá com gordura no fígado, né? Ou esteatose hepática, e a pessoa tem me perguntado o que que é bom evitar. Quando você vai numa nutricionista, ela vai calcular a quantidade de gordura segura que você pode estar consumindo. Por mais que seja gordura boa, naquele momento, né? Nessa fase, você não pode estar consumindo em uma quantidade, assim, normal ou exagerada, né? Tem que ser bem diminuída. Então, a nutricionista vai calcular a quantidade certa, né? Que você precisa. Agora, o que que você precisa incluir? Atividade física, porque você precisa queimar essa gordura que tá aí no seu fígado. E outra coisa, comer farelos, né? Um dos farelos que eu gosto muito de falar, inclusive, nossa, gente, ele é super barato. Você encontra em qualquer supermercado, é aveia em flocos, né? Por conta da beta-glucana, você vai poder diminuir essa gordura no fígado, né? Junto com a atividade física, né? É um conjunto. E pra quem tem também, né, excesso de peso, esse farelo da aveia é muito bom. Então, gente, nas suas compras, não esqueça. Deixa eu mostrar pra vocês aqui os que eu mais gosto, ó. Gente, essa dica que eu vou falar aqui agora, não é só pra quem tem esteatose hepática, não, tá? Quem tá um pouquinho acima do peso, quem está com colesterol alto, inclusive, crianças também podem se beneficiar dessa dica. O que, ó? Aveia prensada. Essa aveia aqui é uma aveia laminada, ela só foi prensada pela indústria, tá vendo aqui o grãozinho? Ela é riquíssima em beta-glucana, que ajuda, né, nesses fatores aí que eu mostrei pra vocês. Depois eu tenho aqui, ó, a aveia em flocos finos, né, que ela foi processada. Ela já tem um pouquinho menos de beta-glucana. E depois eu tenho, ó, a farinha de aveia. Não se apega à marca, tá? Pode ver aqui, ó, que eu utilizo muito várias marcas, porque farinha de aveia é tudo uma coisa só, né? O que vai modificar aí é o processamento. É, aqui eu tenho a farinha de aveia. Ela é mais pobrinha, né, em beta-glucana, mas vamos supor, você vai fazer de manhã aí um mingau, ou uma vitamina, ou até mesmo uma sopa, tá? Você pode estar colocando aí, ó, a sua aveia prensada pra poder finalizar. Porque ela dá tanto pra prato doce quanto pra prato salgado. Vai fazer um bolo, vai fazer um pão, gente, utiliza farinha de aveia, finaliza com a beta-glucana, né, com a aveia prensada. É ótimo. Você pode, por exemplo, aí no café da manhã, fazer um mingau de aveia, né, que dá aqui super certo com a farinha de aveia. Acabou de fazer, joga um pouquinho de mel, joga um pouquinho de aveia prensada e pronto. Você já tá aí com o café da manhã completo, nutritivo, que vai te ajudar aí com vários benefícios. Depois eu tenho aqui, ó, a farinha de maracujá, também que ajuda a diminuir o colesterol, tá? Gordura no fígado, ajuda a emagrecer. Então são alimentos, assim, super barato, que se você aliar aí com a atividade física e com as regras, né, da sua nutri, gente, você vai passar por isso daí super rápido e daqui a pouco, né, o seu organismo tá ok de novo. Já higienizei todas as frutas e os legumes, coloquei aqui também na fruteira, ó. Algumas coisas eu tive que levar pra gaveta, porque nem tudo cabe aqui fora e também são alimentos, né, que ficam refrigerados. Igual algumas laranjas que eu faço pra suco. Gente, eu tenho uma bela adormecida em casa. Não vai levantar, não? Pode ascender aqui? Pode sim. Aqui é hora de levantar, mamãe já vai começar o papar ali, ó. E você nada de querer levantar, enquanto a minha bela adormecida, gente, resolve se vai levantar ou não, já guardei toda a minha compra e agora aqui, ó, já coloquei até um suco aqui, né, pra fazer. Já tirei todas as minhas cápsulas ali, ó, pra poder reabastecer. Aqui, ó, tá tudo aqui já pra eu poder limpar e reabastecer, só que eu vou fazer isso só depois que eu levar o almoço do Vitor. Já deixei a garrafa de café ali que eu vou passar o café dele. Vou picar minha cebola aqui agora do meu bife cebolado. Porque aqui, ó, o que que eu vou fazer? Tem arroz que sobrou, um arroz até com ervilha, né, que sobrou, só vou esquentar ele aqui. Tem feijão que eu acabei de descongelar e colocar um pouquinho de água pra poder ferver. A água do café tá ali. E aqui, ó, eu vou fazer um bife. 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 Aquela adormecida que eu tenho em casa. Eu não sou. É sim, custou pra acordar hoje. É que eu tava com muito sono ontem, né? É, né? Eu tava quase caindo lá no carro de sono. Verdade. Verdade. Aqui, ó, eu vou fazer um bife. E aqui, ó, eu vou fazer um bife. E aí, ó, eu vou fazer um bife. Eu vou levar pro Victor, ó, eu vou levar pro Victor, eu sempre venho trazendo pra sala, gente, porque é uma correria tão grande que outro dia eu bem esqueci a garrafa de café. Então, à medida que eu vou separando o que eu tenho que levar, eu vou colocando aqui. Porque se eu esquecer, eu acabo tendo que voltar pra buscar. Tanto é que ele pediu que eu levasse a farda dele pra poder pregar um botão. Já deixo tudo aqui na saída da casa, ó, pra não esquecer nada. Aí, aqui tá a garrafa de café, tá o suco, o almoço, a salada. E aqui, ó, tá o lanche da tarde dele, né? Eu justamente levo o almoço dele, né? Ele poderia muito bem levar na marmita, porque dá pra ele levar. Tipo, eu faço janto e ele leva e eu não preciso estar levando. Só que aí, o lanche da tarde, a única cantina que tem lá do lado, vende coxinha. Não vende nada assim muito legal, sabe? Pra poder estar consumindo todos os dias. Então, eu prefiro estar levando o almoço, porque assim eu levo um lanche da tarde pra ele melhorzinho, sabe? Com base no que ele gosta. Ele é apaixonado por café. Então, eu acabo levando uma garrafa de café, ele não consome ela toda. Ele acaba dividindo lá com os amigos dele. Às vezes, eu faço também, tá, gente? Uma bandeja de bolo de milho, assim, levo. Isso acontece mais é na sexta-feira, que é onde eu tô, assim, com meus horários melhor, né? Aí, ali tem sanduíche natural, que eu coloquei embaixo. Duas bananas e uma mexerica já descascada, por isso que eu coloquei aqui. E é isso. Vamos lá levar o almoço pro papai, né? Que ele já deve estar com fome. Gente, que eu acabei de levar o almoço pro Vitor. Arrumei a minha cozinha correndo e eu sumi a tarde inteira, né? Sabe o que eu tava fazendo? Fui lá na casa da minha prima pra poder pegar o umificador de ambiente. Que uma seguidora, né, me deu uma dica aqui. Que pra Maria Eduarda, que tá muito cansada, assim, é legal eu tá colocando um umificador de ar, né, no quarto dela. Só, gente, que eu fui apressar pra comprar, tá caríssimo. Aí, a minha prima disse que nessa época do ano, ele fica caro mesmo, né? Porque todo mundo acaba precisando comprar. Então, eu vou esperar chover, baratear um pouquinho pra poder comprar. Aqui, por falar nela, ó, já tá ela aqui me ligando, ó. Deixa eu atender ela rapidinho aqui. Acabei de falar com ela aqui, gente. É aquela minha prima que faz aquele suplá, aquelas coisas de mesa posta. E ela tá com cada ideia que eu fiquei lá a tarde conversando com ela, mas eu fiquei louca. Eu acho que já, já, eu já tô inventando moda dessa coisa de mesa posta aqui em casa, né? Porque uma seguidora também me colocou num grupo, gente, e eu viajei nas mesas lá. Nossa, já tô louquinha pra poder inventar umas modas aqui em casa, né? E acabou que eu sumi, né? Mas agora a Maria Eduarda tá ali, ó, brincando um pouquinho no computador que eu deixei. E depois disso, gente, que eu vim lá da minha prima, eu dei um pulinho ali na minha sogra e fiquei ali de papo com ela, né? Um pouquinho, um tempão que eu não fazia isso. Sabe o que ela fez agora à tarde, gente? Canjica doce. Eu acabei comendo lá com ela, né? E trouxe isso aqui, ó, pros meninos poder comer agora à noite. E é isso, gente. Sabe o que eu vou fazer agora? Tomar um banho e descansar, porque eu estou precisando.